Olá, eu sou a Mamico. Eu vim aqui para ensinar vocês a fazer uma técnica muito legal. Vou mostrar a peça. Olha que legal. Esse é um pallet de tempero, porta-tempero. Tem muita pintura bacana, fácil de fazer. Gostaram? Vamos para o passo a passo? Oi, vamos para o passo a passo, vamos aprender a fazer essa peça linda, um porta-tempero, tá bom? Eu vou começar a fazer esse fundo numa outra placa, tá? Para explicar bem detalhado como que eu fiz esse fundo, tá bom? Então, aqui é uma madeira lisa, né? Só para mostrar como é que eu fiz esse fundo. Eu peguei um pincel de pelo de cerda macia, tá? Não esta. Essa é de cerda dura, então ela fica todo riscado. Então, o que eu quero é criar um fundo e fazer um degradê, tá bom? Sempre é bom umedecer o pincel, mas eu venho com papel, enxugo bem, então ela não tem água, tá? Eu só umedeci e tirei o excesso da água. E aqui, como eu quero essa parte aqui mais, um tom mais claro e aqui mais escuro, então eu vou pegar, essa é a tinta acrílica mineral, com um pouquinho de verde pistache, misturo aqui mesmo e venho. Eu vou fazer só um pedaço, só para vocês verem como é que eu cheguei nesse ponto aqui, né? Nesse degradê, tá bom? Então, aqui eu pinto os dois lados, primeiro as cores claras, que é verde pistache e tinta mineral. Pode ser creme também, tá? Então, fiz essa mistura, mas aqui no caso estou usando mineral, que mineral é uma cor tão bonita para tudo, tá? Então, vale a pena vocês comprarem o mineral. Então, ela está bem molhada. Isso que eu tenho que deixar, eu tenho que deixar a peça molhada, tá? Não deixa secar a tinta dos dois lados, ela tem que estar molhada, sem lavar o pincel. Então, com essa mesma, eu vou pegar um pouquinho do pistache e um pouquinho do verde oliva. E eu venho, movimento sempre na mesma direção, venho cobrindo essa parte aqui do meio, tá? Então, o pincel macio, ela já dá uma cobertura legal e o que eu já vou vir aqui, ó? Ela está molhada, esse é o fundo mais claro. Aí eu venho já misturando, fazendo o degradê, tá? Então, o degradê é isso. Então, não pode ficar, por exemplo, uma tinta escura aqui parada, tá? Eu tenho que, antes que seque, eu vou misturando uma cor com a outra. Então, lembrando que aqui é a tinta acrílica da Acrylex. Então, esse lado está pronto. Venho do outro lado, mesma coisa. Pego o verde oliva e vou misturar com essa cor do fundo. das laterais. Então, sempre nesse sentido reto, no mesmo sentido, ó. Enquanto a tinta está molhada, eu consigo alisar, misturar, tá? Onde estiver manchado, dá uma correção. Ó, sempre com a mão leve e venho puxando a tinta. Pronto, ela já deu uma cobertura legal e aqui a gente vai deixar secar, tá bom? Essa é só uma placa que eu fiz. Aliás, eu utilizei o fundo dela e aqui já está pronto. Já está seco. Tá bom? Bom, como tem um apoio aqui, então não vai sujar aqui a minha mesa, né? Deixa eu colocar mais aqui no centro. Pronto. Então, esse degradê que eu fiz, ela já está seca. Aí, nessa hora, eu vou dar uma boa lixada. Pega uma lixa. Pode ser a lixa número 220. Dou uma boa lixada, principalmente nos cantos, tá? Eu já deixei lixada pra não fazer muito barulho aqui, ó. Bem lisinho, deixei lixada. Aí sim, a peça fica lisinha, perfeita já pra fazer o trabalho, tá? Não adianta lixar a peça antes de pintar. Depois que você pinta, deixa secar, aí você lixa, tá bom? Então, esse é um palete assim, imitando o palete, ela tem esse vinco. E tem essas furos pra gente colocar os tubetes de tempero, tá? Primeiro, eu vou fazer a pintura aqui de stencil de orégano. Então, Por que que eu queria que ficasse mais clarinho na lateral? Porque como eu ia colocar os dois stencils aqui do lado, se eu deixasse escuro, eu achei que não ia realçar tanto, né? Ah, mas... Mas, peraí. Deixa eu fazer uma correção aqui. Antes disso, eu vou fazer... Então, eu lixei. Eu só posicionei aqui o stencil pra ver. Antes disso, eu lixei e tirei o pó. Aí, eu pego o pincel de cerda. Eu pego... Nós vamos fazer uma pátina usando o Betume Color. Essa cor chocolate. Ela é uma tinta transparente. Então, eu umedeci o pincel de novo. Enxuguei o pincel. Deixa eu colocar pra cá. Tá? Aí, eu pego... Essa tinta... Ela chama Betume Color, tá? Ó. Pego um pouquinho da tinta. Tiro o excesso. Posso tirar até aqui mesmo um pouquinho no papel. Só pra gente testar como é que vai ficar. Ó. Vou fazer uma pátina. Aí, eu venho... Ó. Então, ela é uma tinta transparente. Vocês vão ver o efeito que dá. Que é bem bacana, tá? Aqui, também, tem que ser um movimento rápido. Pra não deixar secar. E aqui, eu vou usar uma... Uma esponjinha. Pode ser... Aquela de esponjinha de cozinha também. Essa esponjinha da Condor é muito legal. Então, um lado ela é crispinha. Do outro lado é liso. Então, eu venho nessa parte. Crespa. E venho puxando. No mesmo sentido. Tá? Olha que legal. O efeito que ela dá. Então, aqui eu venho... Vou fazer uma pátina. Usando Betume Color. da Cremex. Da Cremex. E chocolate. Então, bem pouca tinta você carrega. Essa parte do meio pode escurecer mais um pouco. Eu vou virar um pouquinho pra mim ter uma visão melhor aqui, tá? Como é que ela tá ficando. E eu puxo. Pode puxar com força, tá? Ó. Aqui eu... Vou pôr um pouquinho de água. Ó. Só pra a tinta deslizar melhor. Aqui. Essa tinta, a base de água, ela seca rápido, né? Aí eu venho puxando. Posso voltar. Se achar que ficou muito, posso tirar. Tá? Então... O efeito é isso. Deixar... Essas nuances de pátina, tá? Ó. Se eu quiser tirar um pouquinho mais, venho do lado ali. Macio. Também dá pra tirar. Ó. Ó. O que eu acho legal do artesanato é que nunca uma peça fica igual a outra, né? Ó. Ó. Então, aqui... Eu vou fazer aqui toda a peça, tá? Inclusive, nessa parte aqui também. A gente passa o bitume. Bem, ó. Cada um dá um efeito diferente. Isso que é bacana no artesanato. Fica sendo filha única. Não é? Ó. Puxa. Então, aparece um pouquinho do verde de baixo. E aparece esse marrom. Na pátina. Tá bom? Então, é isso. Bom. Eu vou passar aqui também. Assim já vai secando essa parte aqui, né? E vamos pra outra etapa, tá? O ideal é secar bem, mas como eu tirei bastante, ela vai secar mais rápido. Pra que a gente possa seguir com o nosso passo, né? Essa tinta é base água. Então, é só colocar na água. Não deixar secar. E vamos agora usar, fazer uma pintura com estêncil. Então, eu já deixei aqui com uma fita. Ó. Então, eu vou colocar nessa faixa, a salsa. E nessa daqui, o orégano. Vou pegar dois pincéis pituar um pouquinho menor. Esse é o número quatro. Tá bom? Eu tenho que ter dois pra que uma eu faça um tom claro e outra no tom escuro. Assim, agiliza o trabalho, né? Então, do lado... Deixa eu ver que jeito que eu fiz aqui. Vou seguir aqui a peça aqui, né? Ó. Então, desse lado de cá, eu vou colocar amarelo, um pouquinho desse verde, folha. Também, isso é a gosto de cada um. Mas, ó. Toda a folha. No meu caso, o lado esquerdo. Tô fazendo tudo nesse tom amarelo e verde mais clarinho. Tá? Por causa da luz. Aí, aqui agora, eu venho com verde oliva. E aí, eu vou observando como é que fica o tom da folha. Ó. Então, verde oliva. Sempre tirando excesso do lado. E venho pintando. Ó. Movimento circular. Camão bem leve. Aí, eu venho pintando o lado direito. Vamos ver como é que ficou? Olha. Ela ainda não tá muito bem... É... Distribuída a cor, tá? Faltou aqui no meio também. Então, ó. Volto de novo. Aqui no meio, eu tenho que pintar. Aqui é o galho. Também com verde oliva ainda. Posso dar uma leve escurecida usando marrom escuro. Aí, eu vou querer pôr um pouquinho mais de luz. Então, eu vou clarear mais um pouquinho. A pintura é assim. A gente tem que sempre levantar e olhar pra ver o que que tá faltando, tá? Olha. Aqui. Aqui. Porque depende da cor que tiver o fundo, ela dá uma relçada. Então, ó. Eu venho, ó. Se eu quero deixar ela mais clarinha nas pontas, eu vou vir colocando os tons mais clarinhos, tá? Aí, fica as folhinhas em dois tons em degradê. Aqui embaixo, eu vou usar verde pistache. Deixar ela mais clarinha também. Isso que vai ficar legal. É, tô observando. Então, o tom clarinho não realçou. Então, vamos colocar o tom mais escuro. O verde oliva. Aí, pode ser marrom também, né? Olha. Aí, já dei uma realçada. Aí, eu vou pôr um pouquinho de marrom. Sempre com pouca tinta, tá? Pronto. Aí, tá pronto. A pintura de orégano. E agora, vamos pra salsa aqui. Mesmo jeito, tá? Vou separar aqui. Então, acabei escurecendo os dois pincel. Então, eu só molhei, tirei o excesso. E vou vir de novo. Amarelo. Com verde. Tirei o excesso. Com verde folhas. Tudo do lado esquerdo. Eu venho com um tom mais suave. Tá bom? Agora, eu venho com verde oliva. E escurecendo o outro lado. E venho misturando. Venho colocando o marrom. Venho colocando o marrom. Do mesmo jeito que eu fiz o outro, tá? Ó. Mesmo jeito. Vou pintar a salsa. Olha. Dá uma misturadinha nas cores que estão meio separado. Quero pôr mais luz. Quero pôr mais luz. Vou colocar um pouquinho de amarelo. Só dar um toque de amarelo. Olha que bacana que fica. Então, sempre preso aqui, ela vai ficar legal, tá? Aqui na salsa, eu vou crariar um pouquinho, tá? Porque o fundo tava mais escuro. Então, conforme... Depois eu vou arrumar aqui. Então, conforme seu fundo tava muito escuro, eu vou realçar com cor mais clara. Tá bom? Então, eu quero fazer agora a outra parte, que é essas letras. Essas frases, né? A frase é muito simples, tá, gente? Ó. Eu vou prender aqui. Centralizo bem. O extenso. Se ela pegar um pouquinho aqui no desenho da salsa, não tem importância. Fita crepe. Vamos prender bem aqui, né? Aí eu pego a pasta de modelagem da Acrylex. A gente vai passar com a espátula. Existem dois tipos de espátula, tá? Da Condor. No caso da massa, eu gosto mais dessa de metal. Mas dá pra fazer cor de prástico também, tá? Ó. O que que a gente precisa? Colocar a massa. Ó. Sempre com a parte de trás. Espalha. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente coloca a parte de trás. E vem... Espalhando... A massa. O importante é que ela fique camadas iguais, tá bom? Ó. Vem puxando delicadamente. Sempre, ó. De dentro pra fora é melhor. Olha bem se não tá faltando nenhum pedacinho, né? Ok. Aqui eu vou vir só com uma parte. Tá bom? Pra não tampar muito o desenho da salsa da pimenta. Ó. Venho. E o que que eu posso fazer aqui? Tirando o excesso. Então, com a mão leve. Venho. Tento nivelar o jeito que fique tudo por igual, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Tá bom? E o que eu posso... Levanta. Ótimo, tá? Nessa minha, eu fiz até essa parte aqui. Na outra, vocês vão ver que eu parei aqui. Aí vai dar opção de cada um. Tá bom? Bom, do mesmo jeito que eu fiz... Vocês vão lavar isso. Tirar esse excesso. E eu fiz aqui nessa ponta. Só esses arabesco aqui, tá aqui. Nas duas pontas, tá? Mas o processo é o mesmo jeito. Aí eu vou... Depois eu vou explicar pra vocês. Eu vou mostrar como é que ficou, tá bom? Então... O que eu achei legal de trabalhar com pasta de modelagem... Que ela dá um realce, né? E aqui embaixo também eu coloquei nessa parte que depois ainda não tá pronto. Mas depois eu vou mostrar na peça, tá? Bom, feito isso, aí a gente pode explicar mostrando a peça finalizada que fica melhor pra vocês. Tá ok? Mas viu que como é bacana? Então, ela ficou assim. Eu coloquei a massa aqui. Aí você faz essa pontinha aqui, ó. Que legal, né? E aqui embaixo também. Achei que ficou meio vazio. Embora esse tubete vai tampar. Mas eu coloquei massa também. Aqui nessa parte aqui, ó. Debaixo. E colei uma florzinha. Isso é uma opção. Tá? Mas ou... Uma borboleta. Se desejar. Você pode... Fazer isso... A seu gosto, tá? Aqui... Vou mostrar o adesivo pra vocês. Eu tenho adesivo de temperos. Pra você saber o que é que tempero que você colocou nos tubetes, né? Então, aqui recorta. Né? Com a tesoura de precisão é bem legal. Essa tesoura vai mamico. Você recorta. Aí você vai... Recorta com cuidado. Deixa eu tirar aqui. Você recorta. Levanta a película. Aí você pega o seu tubete. Limpa bem, né? Com álcool. Aí você posiciona onde você quer. Sempre no lugar reto, né? É só ir tirando a película de trás. E pronto. Aí você... Nessa cartela de adesivo tem vários temperos, tá? Aí você escolhe qual tempero que você mais usa, mais gosta. E você faz o seu porta-tempero. De acordo com o seu gosto. Tá bom? Viu que fácil, gente? Então, nessa quarentena, vamos organizar a nossa cozinha com essa peça maravilhosa. E, de repente, pode presentear uma amiga que vai casar, não é verdade? Bom, eu vou me despedindo. Ah, uma outra dica. É legal a gente passar um verniz acrílico ou verniz spray da Acrylex, tá? Tem brilhante, semibrilho. Aí você pode finalizar a peça e você pode até passar um pano úmido e limpar a sua peça. Tá ok? Bom, deixa eu baixar aqui. Espero que tenha gostado da sugestão de hoje. E até a próxima. Beijo! Tchau!